Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou um seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão. Já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele. E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. Sempre lhe seguiu. O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará convosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Seja convosco na verdade e amor. Oh, mantém teu olhar pro céu Pra sentir o poder do amor Eis que Deus responderá A oração do pecador Que buscar Sua mão Oh, mantém teu olhar pro céu Só Jesus dará poder Sua paz as então sentir E os pesares vão E os pesares vão Passar Em Jesus Deves confiar Teu prazer E teu prantear E verás E verás Que lá do céu A poder Por isso Por isso estamos aqui nesta manhã Para encontrar O caminho E quais são os requisitos que Deus requer Aqui temos Aqui temos ouvintes Mais uma declaração Do profeta de Deus Do profeta de Deus Desta feita pregada em sua mensagem Estatura do homem perfeito Em 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 1962 Em 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 Então vamos lembrar de que aquela segunda carta de São Pedro, como também sua primeira carta, é exemplo do que acabamos de ler na segunda epístola do apóstolo São João. Então, estas cartas são endereçadas à igreja. João disse, o ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, os quais amo na verdade. Você vê isso na segunda epístola do apóstolo São João. O ancião, a senhora eleita. Esta senhora representa a igreja. Ele está se referindo à igreja. A mulher representa, simboliza a igreja. O homem simboliza, é o tipo da palavra. Pelo estado da mulher, você vê o estado de palavra, de evangelho que ela tem. Então você conhece o estado do marido dela, você conhece o estado do pastor, você conhece o estado da igreja, pelo estado da mulher. Quando você vê uma mulher com olhos pintados, unhas pintadas, ela tem um tipo escriturístico na Bíblia. E você só encontra uma mulher na Bíblia Sagrada que pintou seus olhos e suas unhas. Esta foi Jezabel, aquela mulher que era fora da linhagem de Israel e que casou-se com a Cabe de uma maneira contrária aos princípios de Israel. O resultado daquele casamento foi horrível. Você vê, então, a igreja casada com o estado, com o poder político. Quando você vê aquela mulher de olhos pintados e unhas pintadas, sendo comida pelos cães. E Jesus disse que quando o sal se torna insípido, fica sendo pisado pelos homens. Ela não tem nenhuma força, poder de Deus. Ela tem poder humano, material, monetário. Por isso que ela é ouvida. Por isso que a Cabe atende os desejos do coração dela. Por isso que Herodes atendeu o desejo pedido de Herodias. De cortar o pescoço do profeta, porque ele falava a verdade a seu respeito. Pode deixar que nenhum pregador e nenhum crente vai morrer mais por causa disso. Porque ninguém mais pode mexer no pecado de uma maneira direta. O espírito da era totalmente diferente. E nós nos levamos por respeitos humanos. E por isso, então, ficamos aí, assim, como que é, pregando o evangelho, ganhando as almas para que elas sejam como nós mesmos estamos sendo. Mas, então, você tem que ver a Bíblia como ela é. E tomar os seus tipos como eles são. Porque jamais você poderia ver ali a sombra de um elefante e esperar aparecer um homem. Você jamais poderia ver ali a sombra de um homem e esperar aparecer ali um elefante. Então, o que você vê na Bíblia como sombra no Velho Testamento? Isto se cumpriria em nós. Paulo falou isto em 1 Coríntios, capítulo 10. E você encontra que a mulher é o tipo da igreja. E você vai encontrar esta senhora. Que pintou seus olhos e suas unhas. Mas que tinha sede contra o sangue dos filhos de Deus. Tinha sede contra o sangue do profeta de Deus. Porque sempre um profeta de Deus fala aquilo que Deus quer que ele fale. Ele não fala de acordo com a ética humana. A chamada ética cristã. Ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. Assim aconteceu com Elias. Assim aconteceu com Micaías. Assim aconteceu com João Batista. E com todos os profetas. Por que que eles foram mortos? E por que que hoje nós estamos em boa situação? Por que que nas eras passadas. Os cristãos tiveram que mostrar a Cristo com seu próprio sangue. Com suas próprias vidas. E hoje na era de Laodiceia. O que temos de enfrentar? Satanás mudou completamente a sua arma. A sua estratégia. Ele não está lançando ninguém na cadeia. Por causa do nome de Jesus Cristo. Ele não está mandando ninguém para a fogueira. Porque ele sabe que isto aí. Produziria verdadeiros cristãos. Pelo contrário. Ele está mandando o povo ler a Bíblia. Ele quer que o povo seja crente. Porque ele também crê que Deus existe. Mas o sétimo anjo de Apocalipse. O profeta de Deus. Veio justamente para desmascará-lo. Agora você vê por que que o mundo religioso não pode amar a mensagem deste profeta. E se o mundo amar esta mensagem. Isso mostraria que ela não seria de forma alguma de Deus. Quando nós estamos muito bem com o mundo. É sinal de que não vamos bem com Deus. E Tiago fez essa declaração tão terrível. E sem ética conforme já dissemos. Ele diz assim. Adúteros e adúteras. Não sabeis vós que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Mas que coisa terrível, São Tiago. Você fazer uma declaração desta? Quando o cristianismo é pôr as pessoas em relacionamento de paz. E não mexer na ferida um do outro. Isso é ética. Isso é amor. Este é um amor falso. Este é um amor que não corresponde com o amor de um verdadeiro pai. A Bíblia diz que Deus açoita, corrige a quem ele toma por filho. Então, estas cartas são dirigidas à igreja de Jesus Cristo. Estas cartas são dirigidas a filhos de Deus. Você nunca pegaria uma pedra de cascalho e a levaria ao cadinho, ao fogo, tentando fazer dela uma joia. Não. Você nunca levaria uma pedra de cascalho ao lapidador. Por que ela não suporta a lapidação como o diamante suporta? Ela não tem constituição para suportar o fogo como o ouro suporta, vindo a um aperfeiçoamento. Por isso que Deus não trata de forma alguma com o mundo da maneira que ele trata com seus filhos, com sua igreja. A Bíblia corrige a esta mulher que tem o Espírito Santo e ela cora o seu rosto, pelo pudor, pela vergonha. Mas não importa o quanto a Bíblia diga e quanto o pregador possa dizer que isto é desonesto diante de Deus, elas sacodem os seus ombros e seguem adiante. Elas não suportam esta lapidação. O cascalho não suporta o fogo. Seria uma estupidez, uma loucura levar uma pedra de cascalho à lapidação. Mas quando se pega o ouro, com confiança o leva ao fogo para tirar as suas escórias. Com confiança, leva aquele diamante ao lapidador. Ele vai lapidá-lo, tirar de si toda a forma incorreta e dar-lhe uma forma de joia, de brilhante. Isto é certo? Assim é que sempre fez e está fazendo Deus com sua igreja. Sua igreja é ouro puro. Sua igreja é diamante puro. Sua igreja suporta as provas. Suporta a sã doutrina. Paulo profetizou, dizendo a Timóteo, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, os homens amontoariam doutores para si, que pregariam, ensinariam conforme suas próprias concupiscências, Isto porque eles não suportariam a sã doutrina. Não suportando a sã doutrina. Não suportando a correção de Deus. A linha de Deus para mulheres cristãs, para homens cristãos, amontoam ensinadores, pregadores para si, conforme suas próprias concupiscências, que preguem o Evangelho, que lhes dê alimento espiritual, a sua maneira, mas que possam viver também no mundo, que possam também viver satisfazendo a concupiscência da carne. Agora, o que eu quero me referir é isto, que a Bíblia Sagrada, especialmente estas cartas, não são para tais pessoas. Eu creio perfeitamente que estou falando a filhos de Deus, a crentes, porque você não tomaria seu tempo para sintonizar seu receptor na sua cozinha, no seu lar, no seu trabalho, no seu veículo, para ouvir esta mensagem, sem que, antes de tudo, você tivesse o toque do Espírito Santo, sem que, antes de tudo, você tivesse fome e sede de justiça e de ouvir a verdade. É certo? Então, aqui está a carta de São João, na sua segunda epístola, falando à senhora eleita. Oh, isso ocuparia muito tempo para falar de uma senhora eleita, mas o Espírito de Deus pode transmitir esta mensagem a seu coração a ponto de você sentir-se, neste instante, como esta senhora eleita, integrada, integrado, neste corpo, e abrir este envelope como se esta carta estivesse endereçada a você, com o seu nome. E você abri-la com aquele desejo, com aquela expectativa de dizer, recebi uma carta de São João, recebi uma carta de São Pedro, vou abri-la. O Espírito Santo está abrindo esta carta no seu coração a ponto de você tornar-se em essa epístola viva, aberta, exposta para os homens. A sua vida prega estas coisas às almas encarceradas hoje. A sua vida mostra para quem foi dirigida a Bíblia Sagrada no tocante aos filhos de Deus, quando ela trata com os filhos de Deus. Agora, quando ela está dando uma cura, isso é para todo mundo. quando Deus está dando sol e chuva, isso é para todo mundo. Isto é certo, porque Ele derrama chuva e sol para justos e injustos, maus e bons. Mas Ele tem uma coisa que só dá para a sua esposa. Esse é o Espírito Santo. É dar-se de si mesmo. Quando Deus derramou o Espírito Santo na igreja, Ele estava dando-se de si mesmo, derramando-se a si mesmo na igreja. E São Pedro disse que isso é dado somente a quem lhe obedece. E ninguém obedece a não ser pelo próprio Espírito sem que tenha passado pelo novo nascimento e que venha a ser batizado com este derramamento. Oh, isto é glorioso! Isto é o Espírito Santo fazendo com que a gente penetre nestas coisas profundas. Agora, o profeta de Deus disse, por isso estamos aqui neste instante para encontrar o caminho e quais são os requisitos que Deus requer. Sim, não há uma só pessoa dos que, neste instante, estão me ouvindo, que amam a Deus que não quiseram ser como Cristo. Sim, isto é verdade. Eu creio perfeitamente que todas as pessoas que amam a Deus querem, de fato, ser como Cristo. Sim, se tivéssemos neste instante aqui uma pergunta, cada um poderia responder por si mesmo. Qual é o desejo de seu coração? qual é o desejo sublime? Qual é o desejo que envolve a sua alma? O que é que está inspirando seus desejos? Você sabe nesta hora que é o Espírito Santo de Deus que inspira os seus desejos. Então, você pode responder com segurança qual é o maior desejo que há em seu coração neste instante, neste presente momento, quando tantas necessidades envolvem a humanidade, circunstâncias de todas as formas, atraindo as atenções e dois Espíritos regendo o mundo de uma forma absoluta e total e lamentavelmente temos que afirmar categoricamente dois Espíritos regendo o mundo chamado cristão, aquisição e sedução. Dois Espíritos terríveis inspirando os desejos dos corações, tomando todo o tempo das mulheres e dos homens e o mundo tem girado em torno de si mesmo. Nesse movimento de rotação e de translação da terra, o mundo está girando em torno de si mesmo. isso forma o egoísmo, o egoísmo individual e só se pensa no que é terreno, só se pensa no que é perecível, só se pensa no que se possa vestir, se possa apresentar de uma maneira terrena, física, comer. Que contraste do cristianismo apresentado pela Bíblia sagrada. Que paradoxo nós encontramos aqui, meus ouvintes, tenhamos paciência, oxalá suportasses um pouco a minha loucura nesse instante, mas qual eu desejo que tem vindo ao seu coração com pré-eminência? O doente diz, ah, é minha saúde, sim, porque você sente a necessidade dela, tem sentido a sua perda, oxalá que ninguém dos que estão me ouvindo venha sentir a perda de sua alma tarde demais, porque então você vai ter como alvo principal, desejo principal a salvação, mas aí tarde demais, é agora, é nesse instante que está o desafio, qual é o desejo do seu coração? O Espírito de Deus, dentro do seu coração, ó filha de Deus, filho de Deus, responde com suas atitudes, com suas maneiras, o meu desejo, Senhor, é estar mais perto de Ti, o meu desejo, é que todos os meus motivos e objetivos, sejam inspirados pelo teu Espírito Santo, eu creio perfeitamente, que aquele mesmo Espírito que levou a João, tomar a sua caneta, escrever a senhora eleita, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, isso é muito usado para a cura divina, mas ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, quando toma esta caneta, quando toma um homem, quando toma seu tempo, para te dar uma mensagem como esta que você está ouvindo, o ancião, a senhora eleita, o marido fala de coisas íntimas com sua esposa, coisa que ele não pode falar com esposa de outro, isto é certo, o profeta de Deus para esta era disse, eu amo todas as irmãs que estão aqui, mas só uma posso levar para casa, Jesus Cristo ama todo mundo, mas somente sua esposa ele pode levar, porque somente a ela ele pode falar, sussurrar em seus ouvidos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte, quinze zero vinte, CEP setenta e quatro quinhentos e um, traço novecentos setenta, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. tudo a Cristo a ti entrego, tudo se for te darei, resoluto, mas subiço, sempre, sempre, seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, oh Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo, este mundo mal renego, oh Jesus, te aceita-lhe, tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei, de ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão, só teu divino amor, dá paz ao coração, oh meu Jesus, oh meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo, eu vou morar, oh meu Jesus comigo, venha estar agora, até que no céu contigo, eu vou morar, eu vou morar, do céu contigo, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL